Mulher És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro, você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta, ô mulher querida amada Você é minha paixão, a deusa dessa canção, estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer, e o que eu sinto por você, nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça, sorrindo diz em voz baixa, as coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro, pega olha seu corpo inteiro, tem que ir lindo demais Só faz a paixão crescer, e mulher como você, todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais, que eu te amo demais, e não quero nem saber Se eles não concordar, ou contra nós se casar, eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços, mas pra lhe ter em meus braços, não tenho medo de morrer Mulher, tu és um encanto de todos os filmes românticos, tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza, quem te deu essa beleza, tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata, daquelas que a morte mata, depois vai chorar com pena Sou vaqueira apaixonado, quero estar sempre ao seu lado, e amar constantemente Tudo em você me atrai, amor é lindo demais, esse romance da gente Você é minha paixão, vem amor me dê a mão, e vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão, vem amor me dê a mão, e vamos ser feliz pra sempre Eu tinha medo de encontrá-lo e ser incidente, fraquejar de novo Como antigamente, pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou, chorei mas tô rindo, doeu mas passou Você está viva mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém ia cega a vida toda, podendo enxergar É o forró, Guiavaldo Silva e Carlos Cavalcante Fala coração apaixonado Eu tinha medo de encontrá-la e ser incidente, fraquejar de novo Como antigamente, pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou, chorei mas tô rindo, doeu mas passou Você está viva mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém ia cega a vida toda, poder nem enxergar O nosso romance acabou-se num passe de mágica Como um personagem dessa história trágica Como os namorados, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emendado as juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu era arrependo o seu corpo, você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha amiga, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido, nós por dois eu Você não é mais minha amiga, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido, nós por dois eu E a gente partiu dividido, nós por dois eu E a gente partiu dividido, nós por dois eu E a gente partiu dividido, nós por dois eu Mulher, pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Um corpinho bem desenhado Deixa o homem enfeitiçado E às vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Mulher, pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher com beleza vem Para apaixonar alguém Porque toda mulher tem Um laço pra nos prender Mulher, pedacinho humano Mulher, pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher, pedacinho humano Mulher, pedacinho humano Mulher, pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher linda e atraente Mexe com a gente Mexe com a alma da gente Faz com o fim no ser valente Lutar por ela e vencer Mulher, pedacinho humano Mulher, pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher, pedacinho humano A mulher que tem beleza É linda por natureza A verdadeira princesa Que o homem sofrer? Mulher, pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher, pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher, pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher, pedacinho humano Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher faz o homem pecar Beber e se embriagar Ficar valente em brigar Matar por ela ou morrer Mulher faz o homem 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 Sou vaqueiro apaixonado Hoje estou desesperado Meu amor me abandonou Tô sofrendo, eu já chorei E até agora eu não sei Por que ela me deixou Mulher, se tu não voltar Solidão vai me matar E foi você quem me matou Quando você foi embora Mulher, desde aquela hora Tô à beira da loucura Minha vida era tão doce De repente acabou-se Hoje só resta amargura Vejo o mal me consumindo Quem sente o que eu estou sentindo Nem mesmo a cachaça dor Se vou pra cestas de gado Eu fico embriagado Comento com meus amigos Com mulher sem coração Eu não sei por qual razão Você fez isso comigo Pra aumentar meu remorso Deixar de beber não posso E te esquecer e te esquecer Não consigo E te esquecer e te esquecer e te esquecer Como eu amo você Tenha certeza, meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Eu nem te diverti Nossa, bem-me Geou o mais Saí? Eu nunca acolrio Este é o que eu joue Você não segue Você não sigte É muito democrático Me vi a primeira vez, fiquei emocionado Me canteei em seus olhos, por ele fui dominado Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou E o coração confirmou, vou ficar apaixonado Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou E o coração confirmou, vou ficar apaixonado Por ela fiquei amado e ela ficou também Chegou a me esclarecer, me amo mais que ninguém Começou nossa novela, fiquei logo ao lado dela Então declarei a ela, é você que eu quero ver Começou nossa novela, fiquei logo ao lado dela Então declarei a ela, é você que eu quero ver Jamais gostei de alguém, como gosto de você Não posso ficar ausente um instante sem lhe ver Seus dentes da cor de giz me fazem muito feliz Você parece atriz, mas bonita é da TV Seus dentes da cor de giz me fazem muito feliz Você parece atriz, mas bonita é da TV Uma hora sem você é um ano de saudade Se vou dormir, falta o sono, vou comer, falta a vontade Quando você se ausenta, a saudade me atormenta É você quem alimenta a minha felicidade Quando você se ausenta, a saudade me atormenta É você quem alimenta a minha felicidade Essa é a pura verdade, minha verdadeira flor Eu passo noites pensando em seu corpo sedutor A sua beleza é tanta, o seu olhar me encanta E a voz que sai da garganta só lhe chama, meu amor A sua beleza é tanta, o seu olhar me encanta E a voz que sai da garganta só lhe chama, meu amor Seu sorriso encantador eliminou meu fracasso Me alegro quando lhe vejo, me animo quando lhe abraço Você é minha querida, minha joia preferida Passo sem tudo na vida, mas sem você eu não faço Você é minha querida, minha joia preferida Passo sem tudo na vida, mas sem você eu não faço Você sacudeu o laço, laçou o meu coração O passarinho do amor caiu em meu alçafrão Juntou-se a água com a sede, o armador com a rede Com a tinta, minha parede, Deus fez a nossa união Juntou-se a água com a sede, o armador com a rede Com a tinta, minha parede, Deus fez a nossa união A grande admiração que eu lhe tenho é sem fim Você representa as flores que perfumam o meu jardim A mais linda do buquê, eu só escolhi porque Se nasci para você, você nasceu para mim A mais linda do buquê, eu só escolhi porque Se nasci para você, você nasceu para mim E essa é pra toda raqueirada Bora, bora Aí vai sendo que eu vou trabalhar Você fala que não quer me ver Parte do meu BCB Eu sei que tô fazendo falta pra você Só eu sei como fazer Daquele jeito que lhe dá pra ser Eu sei que tô fazendo falta pra você Tô fazendo falta pra você Orgulho dessa forma, a gente vem pra mim Vem se embora, não demora Vamos falar de brincar e ser feliz Vamos lá Abre o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu fiz o prazer Só eu acerto o seu ponto G Abre o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu fiz o prazer Valeu, acerto Vai, quem dá pra quando vai Vai, descendo que eu vou trabalhar Valeu Orgulho dessa forma, a gente vem pra mim Vem se embora, não demora Vamos falar de brincar e ser feliz Abre o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu fiz o prazer Só eu acerto o seu ponto G Abre o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu fiz o prazer Só eu acerto o seu ponto G E só eu fiz o prazer Só eu acerto o seu ponto G Vai, descendo que eu vou trabalhar O grande amor da minha vida É você É você É você A gente briga, mas não vive Sem você Sem você Sem você Já procurei em outro traço um novo amor Não teve jeito, só Deus sabe o que eu sofri Pra encontrar alguém de pele e de valor É complicado Só agora eu percebi Sempre na pele o fim da nossa relação Por isso eu peço que perdoe o sofredor Sou do homem, acredite por favor Os meus pecados eu já paguei com a solidão Sou do homem, acredite por favor Que a minha vida agora está em suas mãos O grande amor da minha vida É você É você A gente briga, mas não vivo Sem você Sem você Sem você O grande amor da minha vida É você É você É você A gente briga, mas não vivo Sem você Meu companheiro trago um copinho e uma garrafa Nessa beleza eu tentei te esquecer Só nos primeiros goles eu te odiava Depois de um quinto eu já te amava com você Desiludido eu chorava, eu chorava Fazendo a cabo nessa tarde de solidão Na rua dele eu parei tantas madrugadas A dor descia na calçada da paixão Eu descobri que sem você eu não sou nada Por isso eu vim aqui abrir meu coração O grande amor da minha vida é você É você É você A gente briga mas não vivo sem você Sem você Sem você O grande amor da minha vida é você É você Sem você A gente briga mas não vivo sem você Sem você Sem você Sem você Meu companheiro trago um copinho e uma garrafa Nessa beleza eu tentei te esquecer Só nos primeiros goles eu te odiava Depois de um quinto eu já chamava com você Desiludido eu chorava, eu chorava Quase me acabo nessa tarde de solidão Na rua dele eu parei tantas madrugadas E a dor descia na calçada da paixão Eu descobri que sem você eu não sou nada Por isso eu vim aqui abrir meu coração O grande amor da minha vida é você É você A gente briga mas não vivo sem você A gente briga mas não vivo sem você Sem você Sem você O grande amor da minha vida é você É você É você Que gostou dá um gritinho Valeu Maracajú Chama E tá gostou Olha a zoeira O gozão A brincadeira do valor Eu já filmei você Com seu peregrino O meu currinho é bola, rebola, 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 rebola Vai, vai, mexe, mexe, vai Acima tua vai Vem pra mim dá um beijo Eu me rosco com você No calor da bandeira As lindas com o meu Deja, deja, deja Opa, risa E tá gostou Olha a zoeira O gozão Na brincadeira do valor Eu já filmei você Com seu peregrino O meu currinho é bola, rebola, rebola, rebola Vai, vai, mexe, mexe, vai Acima tua vai Vem pra mim dá um beijo Eu me rosco com você No calor da bandeira As lindas com o meu Deja, deja, deja Opa, risa O calor da bandeira As lindas com o meu Deja, deja, deja Opa, risa Ai, mexe, 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 mexe Ai, meu Deus Alô, Flávio Locutor Toca essa aí que é sucesso E você vive falando mal do brega Num brega onde está a solução Num brega entra rico e entra pobre Num brega entra polícia e ladrão Num brega todo feio fica lindo Num brega todo liso vira rico Mas tome cuidado pra você não se focar Porque aqui num brega cerveja é derrea Num brega, ô, brega Num brega que eu perdi minha cueca Num brega, ô, brega Num brega e num breguinha Num brega, ô, brega Num brega Num brega que eu perdi minha cueca Num brega, ô, brega Num brega e num breguinha É aqui num brega que eu encontro a solução Tem um monte de gatinha só pra mim dar atenção Se você tá estressado vou dar um conselho a ti Vem correndo, vem pro brega Venha pra se divertir E aqui não tem hora de sair, pode chegar Tem um monte de gatinha pra você desabafar E a qualquer hora a porta vai estar aberta Ai se eu pudesse eu morava Num brega, ô, brega Num brega que eu perdi minha cueca Num brega, ô, brega Num brega e num breguinha Num brega, ô, brega Num brega que eu perdi minha cueca Num brega, ô, brega Num brega e num breguinha E você vive falando mal do brega Num brega é onde está a solução Num brega entra rica e entra pobre Num brega entra polícia e ladrão Num brega todo feio fica lindo Num brega todo liso vira rico Mas só me cuidado pra você não se empolgar Porque aqui num brega cê velha derrea Num brega, ô brega Num brega que eu perdi minha cueca Num brega, ô brega Num brega e num breguinha Num brega, ô brega Num brega que eu perdi minha cueca Num brega, ô brega Num brega e num breguinha É aqui num brega que eu encontro a solução Tem um monte de gatinha só pra me dar atenção Se você tá estressado vou dar um conselho a ti Vem correndo e vem pro brega Venha pra se divertir E a quem não tem hora de sair pode chegar Tem um monte de gatinha pra você desabafar E a qualquer hora a porta vai estar aberta Mas se eu pudesse eu morava Num brega, ô brega Num brega que eu perdi minha cueca Num brega, ô brega Num brega e num breguinha Num brega, ô brega Num brega que eu perdi minha cueca Num brega, ô brega Num brega e num breguinha Aleguinha O que você tem, diz pra mim Posso ver nos teus olhos, vem, diz pra mim O que for, tô aqui Faço tudo pra te ver novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e sincero são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Tô aqui pra te dar Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e sincero são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Tô aqui pra te dar Eu preciso falar com você Urgentemente Pra lembrarmos os doces momentos Por nós esquecidos Eu preciso que estenda seus braços Na minha frente Não deixar que os sonhos que temos Se façam perdidos Nessa noite eu te espero mais cedo Pra gente sair Nós fizermos o tempo Escondermos as preocupações E o presente dia de graça Nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente As nossas emoções Dessa noite Dessa noite faremos Dessa noite faremos verdade E os nossos desejos O prazer tomará Nossos corpos unidos Um beijo Uma noite em festa O amor nos empresta Momentos a dois Uma nova aventura Jamais sem censura Agora e depois Essa noite Essa noite eu te espero Mais cedo Pra gente sair Mas esquecemos do tempo Escondermos as preocupações E o presente dia de graça Nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente As nossas emoções Essa noite faremos verdade E os nossos desejos O prazer tomará Nossos corpos Unidos Um beijo Uma noite em festa O amor nos empresta Momentos a dois Uma nova aventura Jamais sem censura Agora e depois Essa noite Eu te espero Mais cedo Pra gente sair Mas esquecemos do tempo Escondermos as preocupações E o presente dia de graça Nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente As nossas emoções Essa noite eu te espero Mais cedo Pra gente sair Mas esquecemos do tempo Escondermos as preocupações Que o presente dia de graça Nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente As nossas emoções Eu amei uma mulher Que jurava me querer Eu não sei dizer as vezes Que eu via ela dizer Que não me abandonava E antes queria morrer Eu jurei amor eterno E ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito De repente se acabou Quando menos esperava Ela me abandonou E me escreveu Uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se eu não te amo Me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem Procurei Alguém te quer Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso Enrolei no lance Guardei Entreguei tudo Ai Jesus E nunca mais Te procurei E uma noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver Ficou ali te esperando Saí sem saber de nada Quando cheguei Era ela Na casa de um amigo Demoçada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava dela Eu respondi Calmamente Que amei muito No passado Mas aquela sua Carta Me deixou Contrariado Fiz como você Mandou Já tenho Outra A meu lado Ouvindo A minhas Palavras Ela ficou Transformada Tirei A carta Do bolso Rasguei Estoguei Na calçada Virei As costas Pra ela E saí Sem dizer Mais nada Com quatro Meses Depois Um amigo Disse assim Que viu ela Quase louca Bebendo Em um Botequim Relendo A letra Da carta Chorando E falando Em mim Nunca mais Nos encontramos Ela de mim Vive além Se alguém Me perguntar Eu respondo A esse alguém Que a culpa Foi toda vela E nós não Vivemos bem Eu não posso aceitar Não dá mais Não dá mais Pra ficar Sem ela Sem ela Sem ela Foi Bora menino Desenvolve aí Reimar E quem sabe Canta comigo Sou chato Novo Danielzinho Eu pedi tudo pra não te perder Nem tem tempo Mas não dá pra esconder Todo esse amor Que sinto por você Que já vem do passado Nunca pensei Nunca pensei que ia me enganar Com tanto amor Que tinha pra te dar Você me usou E depois brigou Com meus sentimentos Canta as palavras Pra mim Não tem Nunca pensei Que fosse tão ruim Depois que fez Tudo que fiz Comigo Eu fui desprezado Agora já que tudo acabou Não me procure Passa-me um favor Porque eu vou arranjar Outro amor Esquecer o passado Eu não posso aceitar Não dá mais pra ficar Sem ela Sem ela Sem ela Eu não sou mais feliz É a plagueira O que fiz Com ela Com ela Com ela Eu quero ver a moçada Aprender pra cantar comigo É pra sair bem bonitinho Né, vai, colega Eu perdi tudo Pra não te perder Tentei vir Mas não dá pra esconder Com esse amor Que sinto por você Que já vem do passado Nunca pensei Que ia me enganar Com tanto amor Que tinha pra te dar Você me usou E depois brincou Com meus sentimentos Tantas palavras Pra me iludir Nunca pensei Que fosse tão ruim Depois que fez Tudo que quis comigo Eu fui desprezado Agora já que tudo acabou Não me procure Não me procure Faça-me um favor Porque eu vou arranjar Outro amor Esquecer o passado Eu não posso aceitar Sem ela Sem ela Sem ela Eu não sou mais feliz Apaguei o que fiz Com ela Com ela Com ela Com ela Com ela Eu não posso aceitar O velho colega Segura nesse bolo aí Reimar O pino em ferro Dá uma terra Morra Morra Amidinho Ele vai Alô Tairun Forró No sul Tem loura Catarina E esse gaúcha Parana Esse Moça Da sina Gerais Eu quero ver Uma lourinha Suada No calor Na maquiada Dançando Querendo Mais E vamos juntar Nossas forças Ai, ai, ai De coração Pra coração Ai, ai, ai Orgulho Não vale nada É forró E paqueada Junto Com o bandeirão E vamos juntar Nossas forças Ai, ai, ai De coração Pra coração Ai, ai, ai Orgulho Não vale nada É forró E paqueada Junto Com o bandeirão Vai, para Gisabai Alvindo Vou pegar Da segura Forró No sul Tem loura Catarinense Gaúcha Paranaense Moça Das Minas Gerais Eu quero ver Uma lourinha Suada No calor Da maquiada Dançando Querendo Mais Forró No sul Tem loura Catarinense Gaúcha Paranaense Moça Das Minas Gerais Eu quero ver Uma lourinha Suada No calor Da maquiada Dançando Querendo Mais E vamos Junto A nossa Suça Sai Ai, ai De coração Pra coração Ai, ai, ai Orgulho Não vale nada É forró E paqueada Junto Com o bandeirão E vamos Junto A nossa Suça Sai Ai, ai, ai De coração Pra coração Ai, ai, ai Orgulho Não vale nada É forró E paqueada Junto Com o bandeirão O nome De Alessandro Moral Nos declarados Eu fui dançar Misturar o forró As quebradas Do sertão Misturar o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma morena nova Deu um velho cinquentão Nós caímos no forró E foi aquela agitação Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Já estava cansada E eu naquele sofoco Eu não queria deixar A menina no salão Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Já estava cansada E eu naquele sofoco Eu não queria deixar A menina no salão Eu fui dançar O forró Nas quebradas Do sertão Misturar o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma morena nova Deu um velho cinquentão Nós caímos no forró E foi aquela agitação Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Já estava cansada E eu naquele sofoco Eu não queria deixar A morena no salão Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Já estava cansada E eu naquele sofoco Eu não queria deixar A morena no salão Atenção meus amigos Cachaceiro Cuidado para quando não beber Não maltratar a mulher Mulher precisa de carinho Pra o mundo eu peço perdão A meu pai onipotente A turma da aguardente Que vive a tomar pifão Todos de copo na mão Acabando o seu dinheiro Falo pros meus companheiros Em menos de um segundo Quanto sofre neste mundo A mulher de um cachaceiro Tem homem que é casado Esquece em casa a mulher Vai dormir no cabaré Volta sem nenhum cruzado Em todo canto danado Chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro E que é dono do mundo Quanto sofre neste mundo A mulher de um cachaceiro Já outros se embebeda Sai pelas ruas tombando Ali ali tropeçando Na frente cai uma queda Cai por cima de uma pedra E dorme um sono ligeiro Os cachorros em desespero Lambem a boca do imundo Quanto sofre neste mundo A mulher de um cachaceiro O branco tem freguesia E mora na cajazeira Lá tem cachaça rancheira Toda hora e todo dia Ele adora poesia E tornou-se um fazendeiro Tem muito lugar de dinheiro E não dá cheque sem fundo Quanto sofre neste mundo A mulher de um cachaceiro Na capital São Luís Tem zedinho, pica-pau Um rapaz muito legal Bebe muito e é feliz Toma uma e pede bis E gasta muito dinheiro Virou um raparigueiro E não pare em casa um segundo Quanto sofre neste mundo A mulher de um cachaceiro Eu já visei lá em casa Traçando a minha mulher E um dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque no meu caixão Quarenta litros de dré Uma raideola tocando E um punhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré No dia que eu morrer Se lá no céu eu chegar Ou na porta do inferno E o diabo se apresentar E pra mim ele falar Ali naquele momento Aqui ninguém não te quer Aqui não tem afusão Não tem pito nem mulher Volto pra terra e não entro Mandei fazer meu caixão De um modelo diferente Do jeito de um botijão Com rótulo de água ardente Dá ficado o meu agrado Desenho um galeto assado Bote um violão de lado Mais um litro de pimenta Escrevi em cima da tampa Pinto e chora na rampa Recordação de quarenta Conheço o velho ditado Desde o tempo dos arcais Um pai trata de dez filhos Dez filhos não trata de um pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho pinhão estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado A mulher deu de implicar Você manda o velho embora Se não quer que eu vá O rapaz coração duro Com o velhinho foi falar Pai, Senhor, se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leva esse colo de boi Que eu acabei de curtir Vai me servir de coberta Aonde o Senhor dormir O pobre velho calado Pegou o cor e saiu Seu netinho de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu paletó sacudiu Metade daquele cor Chorando ele pediu O velhinho como ouviu Pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E pra um netinho foi dão O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntar Pra que você quer esse colo Que seu avô ia levar Diz o menino ao pai Diz o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vem morar Vossa sequêia aconteça Que nós não se combinar Metade daquele cor Eu dou pra o Senhor levar É, é, é É, é E é só rasgando e costurando Portal Loucões, o moral de Iadi Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo é E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo é E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não sei do meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto É só rachão e não vejo é É só rachão e não vejo é E o seu perfume que ficou no cabeceiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e entender meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e entender meu desespero Pela janela, lua clara e a varanda Pergunto a ela o que meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Se chegou, meus neiros se acabou Não posso mais corregado Meus neiros se acabou Não posso mais corregado Ah, se os bons tempos voltassem Trazendo os velhos passados O tempo me envelheceu Meu bom cachorro morreu E os melhores amigos meus De mim estão separados E os melhores amigos meus De mim estão separados Ah, se os bons tempos voltassem Trazendo os velhos passados Meu cavalo na ração Não posso correr morão Deixei de ser campeão Deixei de ser campeão Deixei de ser campeão Não ando mais encorado Ah, se os bons tempos voltassem Trazendo os velhos passados Nas céus Nas céus mais madeirosas Quebrei madeiras espinhosas Nas lutas mais perigosas Passei correndo com grado Nas lutas mais perigosas Passei correndo com grado Nas lutas mais perigosas Passei correndo com grado Mas se os bons tempos voltassem Trazendo os velhos passados Hoje estou de uma maneira Que não dou uma carreira Nem sequer na capoeira Terá no mato fechado Nem sequer na capoeira, terá no mato fechado Ah, se os bons tempos voltassem, trazendo os velhos passados No tempo que eu podia, vaquejadas não perdia Pra todas as festas que eu ia, voltava classificado Pra todas as festas que eu ia, voltava classificado Ah, se os bons tempos voltassem, trazendo os velhos passados Guardei meu terno de couro, minhas medalhas de ouro Que ganhei puxando os touros, no meu cavalo chachado Que ganhei puxando os touros, no meu cavalo chachado Conheço um velho ditado, que é do tempo dos agai Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não trata um pai Sem tido um mês e uns anos, sem poder mais trabalhar O velho peão goiadeiro, com o seu filho foi morar Rapaz era casado, e a mulher deu de implicar Ou você manda o velho embora, se não quiser que eu vá Rapaz com o coração duro, como o velhinho foi falar É o Angílicos Teclados, o rei da seresta do Brasil Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui na minha casa O Senhor tem que sair Leve este couro de boi Que acabei de curtir Vai lhe servir de coberta Aonde o Senhor dormiu O pobre velho canado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos E aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu O velhinho como ouvido O velhinho como ouvido Pra não ver o neto chorando Batiu o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer de coro Que seu avô ia levando Disse o menino ao pai Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho Que comigo vai morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Esta metade do couro Vou dar pra o Senhor levar Música 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 Música